Gente, é pela primeira vez que eu tô usando processador, usando processador pra, opa, aqui ó, aqui tem, aqui ó, isso aqui ó, aqui tem peixe e frango, ó, tô processando aqui que eu vou fazer uns bolinhos, ainda tem uns espinhazinhos aqui, ó, 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 tá bem trituradozinho, tanto frango como peixe, vou passar pra essa vasilha aqui agora, gente, tá aqui ó, já bem triturado, tanto frango como o peixe, gente, eu esqueci de falar, o frango foi cozido, foi cozido e o peixe foi frito, sobrou, aí eu vou aproveitar pra fazer os bolinhos, aí aqui ó, já triturei, agora eu vou colocar alho, aqui eu tenho um pedaço de cebola, um pedacinho de pimentão e cebolinha verde, misturar aqui, ó, e vou colocar um ovo, aí eu vou misturar bem aqui, aqui eu vou colocar um pontinho, uma pontinha, uma pontinha de colher, ó, de sal, uma pontinha de colher de páprica defumada, aí eu vou colocar também, uma colher de farinha de trigo, pra ajudar a fazer as bolinhas, aí eu vou misturar aqui, eu já venho com as bolinhas, fazendo as bolinhas, ó aqui, gente, ó, as bolinhas, eu vou fazer bem assim, ó, fiz essa daqui, ó, passei na farinha de rosca, aí agora eu vou fazer outra, minhas mãos tá bem limpinhas, lá vem as minhas mãos bem limpinhas, não vai ficar perfeita não, só com a mão, tem como, mas olha aqui, ó, ela vem aqui, passa na farinha de rosca, tô agoniada, eu fico só lavando as mãos, vou fazer outra aqui, ó, aí vou fazer todas aqui, eu venho mostrando pra vocês, viu, aqui, ó, Volto já, mostrando pra vocês. Pronto, gente, ó, as bolinhas todas prontas, ó, deu onze bolinhas, aqui, ó, aí agora eu coloquei o óleo pra esquentar, vou fritar e vou mostrando pra vocês. E tá caindo uma chuva aqui, ó, chovendo bastante aqui, choveu a noite todinha e começou uma chuvinha agora, graças a Deus. Pronto, gente, agora eu vou fritar, ó, gente, eu tô aproveitando o óleo que eu fritei o peixe, ó, só foi feito uma fritura aqui que foi o peixe, e eu não vou jogar fora, né, tem que aproveitar, não pode jogar fora desse tanto de óleo. Agora, quando fica bem feio, preto, aí eu não uso mais. Na começo aqui ainda tá bom, vou botar só esse zapinho, depois eu coloco o restante. Ali já tá um papelzinho toalha, já pra mim colocar a nossa bolinha de peixe. Nossas bolinha, bolinho. O seu vovô tá trabalhando. Já? E aí, foi bom hoje mais? Fala. Sim. Aqui já fritou isso aqui. Uh, parece peixe. Parece peixe, você gosta de peixe? Gosto. Hum, é de peixe esses bolinhos que a vovó tá fazendo. Sabia? De peixe? É, é de peixe. Será que é o que? É, é, é bolinha de peixe. Aqui, ó. Vou botar as outras. Você sentiu o cheiro lá fora, foi? Não. Hum. Hum. Não é tique. E lá, ama peixe. Aí eu vou, ó, isso aqui, ó. Aí eu vou botar essas daqui, eu venho mostrando pra vocês e finalizando. Aqui, gente. Já fritou. Vou desligar aqui o fogo, ó. Pronto, gente, ó. Tá aqui, ó. Nosso bolinho aqui, ó, ó. Ó, aqui, que maravilha, ó. Hum, ficou uma delícia, gente. Os bolinhos de peixe com frango. Então, é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando, fazendo uns bolinhos de peixe, de frango, ó. Se gostou de ouvir, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, aperta o sininho pra receber as notificações. Compartilhe com o familiar de vocês, com os amigos, comenta. Ó, que delícia. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui.